Gente, eu adoro a Air Fry da Mondial. Sabe por quê? Porque além de linda, ela prepara tudo rápido e sem óleo. Faz pão de queijo, hambúrguer, peixe, carne e frango, queijo coalho, sanduíche, bolo, Romeu e Julieta, banana assada e até pudim. Faz de tudo mesmo, sempre douradinho e no ponto certo, saudável e sem óleo. Ela é prática e versátil. E a linha de Air Fry da Mondial é completa. Tem de 3, 4, 5 litros, vermelha, inox e até digital. Tenho certeza que uma delas combina direitinho com você e com sua cozinha. Escolha a sua. Air Fry é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.